Se você tem N em um subgrupo normal de um grupo G, então nós vimos que a função que leva cada X de G na sua classe, ela é sobrejetora. Além disso, nós já vimos que a Φ de XY é igual a Φ de X operado com Φ de Y. Isso nós já vimos lá nos primeiros slides. E, portanto, essa função Φ aqui é um epimorfismo de grupos. Por quê? Porque ele é um homomorfismo sobrejetor desse grupo G nesse grupo quociente G coscentrado por N. Então há um epimorfismo entre esses dois grupos e ele é chamado de homomorfismo canônico. Por que canônico? Porque é o mais óbvio possível de você definir. Eu não consigo imaginar uma outra função que vai de G para o quociente que seja homomorfismo a não ser essa. Eu não consigo imaginar outra função. que seja homomorfismo. Então por isso que ele é chamado de homomorfismo canônico, é o mais óbvio possível de se definir. Além disso, se o G for o grupo dos reais positivos com a multiplicação e o H for os reais com a adição, então vamos tomar esses dois grupos, e vamos tomar Φ, a função que vai de G em H, que leva cada x no log de x. Aqui o log é o logaritmo na base 10. Isso é um isomorfismo. Por quê? Porque para quaisquer x e y reais positivos, Φ de x e y é o logaritmo de x vezes y, isso é logaritmo de x mais logaritmo de y, que é igual a Φ de x mais a Φ de y. Portanto, isso é um homomorfismo entre grupos. Além disso, a função Φ' que vai de R para os reais positivos, dado por Φ' de x igual a 10 elevado a x, isso dá o seguinte, Φ de x mais y é 10 elevado a x mais y, isso é 10 elevado a x vezes 10 elevado a y, isso é filinha de x vezes filinha de y. Então a filinha também é um homomorfismo. Então você tem aqui dois homomorfismos. Você tem o log, que é o logaritmo na base 10, e aqui você tem a filinha, que é a exponencial na base 10. Uma é a inversa da outra, isso nós já sabemos lá do ensino médio. Então uma é a inversa da outra, e portanto a Φ é um isomorfismo. Grupos que são isomórfos, grupos isomórfos, do ponto de vista da álgebra, das estruturas algébricas, eles são grupos indistinguíveis, do ponto de vista de estruturas. Os elementos você consegue distinguir, a natureza dos elementos você consegue distinguir. Agora o comportamento deles você não consegue distinguir. O comportamento é o mesmo. Eu costumo dizer para os meus alunos que a pessoa que foi em um casamento, vamos imaginar aqui, vamos imaginar um casamento católico, poderia ser outro qualquer. Quem foi em um casamento foi em todos os casamentos. Por quê? Porque a noiva muda, os convidados mudam, mas a estrutura do casamento é sempre a mesma. Então tem sempre o macho nupcial, noiva de branco, noiva chorando, pai da noiva chorando, tem o serenialista, é tudo igual. Então a estrutura é igual, embora os elementos sejam diferentes. Para grupos que são isomórfos, é a mesma coisa. A natureza dos elementos pode ser distinta, mas o comportamento algébrico é o mesmo. Então usando os óculos da álgebra, se você usar os óculos da álgebra, grupos isomórfos, você não consegue distinguir eles com os óculos da álgebra. Se você tirar os óculos da álgebra, aí sim, aí você consegue distinguir, porque em geral são elementos diferentes. Agora vamos pegar z, o grupo aditivo, z com a operação de adição, isso é um grupo, e vamos definir duas funções de z em z. A primeira é a função φ, que leva x em 2x, e a função ψ, que leva x em x². Se você pega quaisquer dois inteiros, a φ de x mais y é duas vezes x mais y. Porque a φ faz isso, a φ pega o que está dentro, pega o argumento aqui, e multiplica por 2. Ora, 2x mais y é 2x mais 2y, e isso é a φ de x mais a φ de y. Então, moral da história, a φ, a função φ, ela é um homomorfismo do grupo aditivo dos inteiros, nele mesmo. Já a função ψ, ela não tem um comportamento igual ao da função φ. Por quê? Porque ψ de x mais y é ψ de x, desculpa, ψ de x mais y é x mais y ao quadrado, isso é x² mais 2xy mais y², e isso, de um modo geral, é diferente de ψ de x mais c de y, justamente porque aparece esse 2xy aqui. Então, em geral, isso daqui é diferente. se de x é x², se de y é y², mas a soma deles, em geral, não dá isso daqui. Então, a φ é homomorfismo, a ψ não é homomorfismo. além disso, a função φ, ela é injetora. Por quê? Porque se você pega φ de x1 igual a φ de x2, aqui aparece f, mas é φ, e φ de x1 for igual a φ de x2, então você tem que 2x1 é igual a 2x2. O 2 você corta, e você tem, então, que x1 é igual a x2. Moral da história, se dois elementos têm imagens iguais, é porque eles são iguais. Então, a função φ, ela é, de fato, injetora. Mas a φ, ela não é sobrejetora. Por que a φ não é sobrejetora? Porque o elemento 1, que está aqui no contradomínio, ele não é mapeado por ninguém. O número 1 é um número ímpar. Você não consegue nem um x, tal que 2 vezes x é 1. E o 1 é ímpar, e 2x sempre vai ser um número 4. Portanto, a nossa função φ, ela vai ser um monomorfismo, ou seja, vai ser um monomorfismo que é injetor. Fixa um número n positivo e considere os dois grupos aditivos dos inteiros, e o do zn. São dois grupos, e esses grupos são aditivos. A função f, que vai dizer em zn, que leva cada x na sua classe, é um epimorfismo. Então, eu sugiro que vocês façam as contas, mas é muito simples de fazer isso daqui. Outro exemplo. A função φ, que vai do c estrela, que vai dos complexos não nulos, para os reais positivos, que leva cada número complexo, na sua norma, isso é um epimorfismo de grupos. Eu não fiz as contas aqui, mas você pode mostrar isso. Então, isso é um epimorfismo do grupo dos complexos não nulos, como produto, nos reais não nulos, como produto também. Então, isso é um epimorfismo de grupos. Agora, a mesma função, a mesma função que nós pegamos no exemplo anterior, só que trocando as estruturas dos grupos, trocando a estrutura dos grupos, isso não vira, em geral, isso não dá, em geral, um homomorfismo. Então, a função que vai dos complexos, nos reais, que leva cada número complexo em sua norma, isso não é um homomorfismo, dos complexos com adição, no grupo dos reais com a adição. Por quê? Porque, de um modo geral, a norma da soma é diferente da soma das normas. Então, em geral, isso daqui é diferente, e, portanto, isso não dá um homomorfismo de grupos. Observe que a função é a mesma. O que nós trocamos? Nós trocamos o domínio, e nós trocamos o contradomínio. Nós trocamos, inclusive, a estrutura. Aqui, no exemplo anterior, nós pegamos os complexos não nulos, e munimos esse conjunto com a operação de multiplicação. Os reais positivos, nós também munimos com a operação de multiplicação. No exemplo de baixo, nesse exemplo aqui, nós trocamos as operações dos grupos. Não só trocamos os conjuntos, mas trocamos as operações também. Passamos de produto para a adição. Então, isso não dá homomorfismo. Por outro lado, se você pegar a função determinante e vai do grupo das matrizes invertíveis nos reais positivos, nos reais não nulos, desculpa, isso é um epimorfismo de grupos do grupo multiplicativo do GLN para o grupo multiplicativo dos reais não nulos. Aqui, o determinante de uma matriz pode ser um número negativo, mas o determinante de uma matriz invertível nunca é zero. Então, por isso que vai cair aqui dentro dos reais positivos. Certo? Então, eu sugiro que vocês... Isso é um bom exercício, mostrar que isso, de fato, é um epimorfismo. Aqui você pode usar propriedade de determinante para mostrar que essa operação, que essa função, ela preserva as duas multiplicações. Por fim, vamos pegar um exemplo bem mais teórico. Até agora, nós vimos vários exemplos práticos. E agora nós vamos considerar um exemplo mais teórico. Então, vamos pegar G em um grupo qualquer e, dado um elemento Azinho que está em G, nós vamos definir uma função associada a esse elemento G, a esse elemento A do seu grupo G. Então, o elemento A, você pode escolher quem é. Você pode escolher ele. Mas, uma vez escolhido, fixa ele e não troca ele por enquanto. Não troca ele durante o desenvolvimento desse slide. Pegou ele? Fixa ele. Esse elemento Azinho aqui, ele vai dar... Por origem, há uma função de G em G. O que essa função vai fazer? Ela vai pegar cada X e vai levar nesse elemento aqui, A, X, A⁻¹. É isso que ela vai fazer com o elemento X. Essa função que eu chamei aqui de I de A. Vamos ver o seguinte. O que dá I de A aplicado em XY? Pela definição, pela definição da I de A, isso dá A, XY, A⁻¹. Vamos fazer um truque sujo agora, que é muito normal na álgebra, que é, entre o X e o Y, eu vou multiplicar por A inverso, e depois eu vou multiplicar por A. Nós já fizemos isso lá atrás. Em algumas aulas atrás, nós já fizemos uns truques parecidos com... alguns truques parecidos com esse aqui. Então, isso daqui é uma igualdade válida, porque aqui no meio, entre o X e o Y, eu, do ponto de vista algébrico, eu não fiz nada. Eu só multipliquei pelo elemento neutro, que não faz póssegas. Agora, observe. Esse primeiro parênteses aqui é exatamente o I de X. O I de A aplicado em X. O que está entre parênteses aqui, do lado direito, é exatamente a função I de A aplicado no Y. Moral da história, então, cada I de A, essa I de A aqui, ela pega o produto de XY e leva em IA de X, operado com IA de Y. Ou seja, isso é um homogorfismo. Então, para cada elemento do grupo que você pegar, você consegue construir um homomorfismo desse jeito aqui. Se você troca o elemento A, se você trocar o elemento A, provavelmente a função vai trocar também. Tá bom? Pela lei do cancelamento, observe o seguinte. Se você tem que duas imagens são iguais, ou seja, se a função I de A aplicado em X for igual à função I de A aplicado em Y, então você tem AX A⁻¹ é igual a AY A⁻¹. Esse A aqui, você pode cortar com esse A, porque você está num grupo. Esse A⁻¹ você pode cortar com A⁻¹, porque você está num grupo. E, portanto, você vai obter X igual a Y. Moral da história, a função I de A é uma função injetora. Além disso, se você pegar um elemento Y que está em G, você pode escrever o Y dessa forma. Multiplicado por A⁻¹, A⁻¹ e Y na A⁻¹. Aqui, tá vendo que eu estou circulando aqui? Isso é o elemento neutro. Isso aqui também é o elemento neutro. Elemento neutro operado com Y, operado com o elemento neutro, dá o Y. Então, essa igualdade aqui, ela está valendo. E o que é isso daqui? Isso aqui é exatamente a função I de A aplicado neste elemento aqui do grupo G. E, portanto, você tem que a I de A, ela é sobrejetora. Se ela é sobrejetora, I de A é um automorfismo. E esse automorfismo é chamado de automorfismo interno determinado pelo A. Além disso, além disso, se você quiser observar, nós já mostramos aqui que a função é invertível. Cada I de A aqui era uma função invertível. Você pode mostrar também que o I do elemento inverso de A é a inversa da I de A. ou seja, que uma é inversa da outra. Além disso, você pode mostrar que essa I, essa função I, indexada pelo elemento neutro, isso é exatamente A identidade. Porque aqui você escolhe qual é o seu elemento, o elemento de G. Você escolhe ele. se você for meio sem vergonha e escolher esse A como sendo o elemento neutro do grupo, aqui I aplicado em X vai ser exatamente igual a X para todo X. E, portanto, você vai ter a identidade aqui. Se você compor I de A inverso com I de A de ambos os lados, você vai ver que isso dá a identidade. Dá a identidade, e, portanto, uma vai ser a inversa da outra. Certo?